O Jô, lhe surpreende no dia da semana, nesse horário, lhe surpreende, esqueça a quantidade de gente aqui em Pava Lima? Isso mostra o entusiasmo da população, perante uma pessoa que de fato quer levar a sério a dificuldade que aquele que mais sofre passa do dia a dia aqui na Bahia. Dificuldade com segurança, com saúde, com educação. José Ronaldo carrega esses valores, ele por ter sido prefeito, ele conhece de perto o sofrimento da população. E aqueles que querem uma Bahia melhor, sobretudo para aqueles que mais precisam, vão acompanhar José Ronaldo nessa caminhada para transformar a Bahia e elevar também a Bahia no cenário nacional. Esse clima a gente já ganhou do outro lado, como que você vê. Eleição e mineração só terminam com apuração. Vamos juntos com José Ronaldo porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir transformar a Bahia com todos aqueles que têm um sentimento de mudança no coração.